E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal importante. E olha só, a notícia que chega agora pra gente é de última hora, onde teve um tiroteio e mortes na portaria da Globo, o dia em que a Xuxa quase foi sequestrada. Bem, a apresentadora Maria da Graça, Xuxa Meneghel, é um dos nomes mais conhecidos da televisão do Brasil. No entanto, na década de 1990, o sucesso da eterna Rainha dos Baixinhos fez com que muita gente ruim fosse atrás dela. Em 1991, por exemplo, a comunicadora quase foi sequestrada. E ao que lembra, uma matéria publicada em um site de notícias de famosos, publicada neste domingo. Xuxa e Letícia Spiller foram alvo de criminosos que bolaram um plano para levar a loira. Os bandidos foram identificados na época como Douglas Lorichio, de 18 anos, que foi morto tentando sequestrar a apresentadora e seu irmão, Alberto, de 21. Esse saiu ferido do tiroteio com a polícia militar. Um agente da polícia também foi morto. Na época, os bandidos tinham o nome de Letícia e Rossa, que a polícia acredita que fosse a apresentadora que comandava, na época, o show da Xuxa. Os bandidos foram de carros de São Paulo até o Rio de Janeiro, na tentativa de conseguir fazer o sequestro. Em entrevista ao Jornal do Brasil, o tenente Wagner Vilares, de Oliveira, falou sobre o tema. O rapaz disse que ia levar Letícia Rossa para São Paulo porque é apaixonado por elas. Disse ele ao falar sobre o tema. A diretora de Xuxa, na época, a diretora Marlene Matos, também se pronunciou. Mas a gente não consegue contratar segurança de uma hora para a outra. Vamos tomar providências e, se for o caso, vamos tirar a Xuxa do Brasil. Disse a diretora ao falar sobre o assunto, que deu muito o que falar na época. Olha aí, galerinha, mais uma informação de última hora. Você sabia dessa curiosidade? Comentem aqui em nosso canal. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de acompanhar a nossa descrição. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.